Opa, Rodrigo Vitorino aqui do blog rodrigovitorino.com.br Vendas rápidas ou estrutura online? Neste vídeo de hoje quero falar com você sobre essas duas formas de se pensar na criação de um negócio digital Quero pedir desculpas já pra você por conta da minha voz, estou um pouco fanho aí Esses dias eu passei por alguns problemas de saúde Na verdade eu estou mais de uma semana sem postar vídeos aqui no canal Você que vai acompanhar aqui diariamente nos vídeos na sequência Você sabe disso e é justamente sobre isso, ou pelo menos parte disso É o que eu quero falar com você aqui neste vídeo de hoje Como eu falei pra você, eu estou mais de 10 dias aqui sem gravar vídeos Praticamente não, não trabalhei nos últimos 10 dias mais ou menos Eu não trabalhei por conta dos problemas de saúde que eu tive, como eu falei pra você E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que o meu negócio continuou me gerando dinheiro normalmente Então eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 20, dia 20 no 3 que eu estou gravando Estou postando aqui esse vídeo no meu canal E na semana passada, foi uma semana que eu não trabalhei nenhum dia Vou até colocar aqui alguns prints de tela pra você entender melhor Você vai ver aqui, eu vou colocar E um dia, por exemplo, eu ganhei mais de 2 mil reais sem trabalhar nenhum dia Até mesmo dia de sábado, você pode ver também aqui o print aqui de tela Onde eu faturei aí mais de mil reais em pleno sábado sem trabalhar, obviamente Eu passei o dia todo de cama no sábado e eu vendi aí um pouco mais de mil reais pela internet Sem estar necessariamente com o computador ligado, trabalhando ou alguma coisa assim O que eu não quero dizer com isso? Eu quero dizer que é fácil ganhar dinheiro pela internet Mas sim te convidar a pensar comigo aqui, a refletir É por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo É muito comum quando nós começamos a trabalhar pela internet Você que está começando agora, você quer vendas rápidas Então você pensa assim, não, eu quero focar em vendas rápidas Eu não quero criar uma estrutura, isso e aquilo Ok, eu não vou falar aqui que você está errado, de maneira nenhuma Até mesmo porque quando nós estamos começando, nós queremos resultados mais rápidos Pra quê? Até mesmo pra motivar A gente quando faz a primeira venda, a gente fica muito alegre Poxa, legal, funciona, ótimo, vamos lá, vamos vender mais e tal Então essas vendas rápidas, elas te motivam, obviamente, a continuar aí a criação do seu negócio Isso não tem um problema necessariamente nisso daí Então, inclusive dentro do curso Trabalhar pela Internet Agora, lá no módulo 4 já São as estratégias de vendas rápidas Se você está no grupo de alunos do Facebook, tá? Grupo de alunos lá, você vê gente postando depoimentos, resultados diariamente De vendas realizadas, pessoas com 3 dias de curso já realizando vendas Legal, só que veja bem As estratégias rápidas que nós falamos, né? Que você pode utilizar de diversas formas Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Um link lá do artigo do blog, onde tem um infográfico pra você baixar gratuitamente Você acessa, o link está aqui na descrição Você baixa esse infográfico, pra quê? Pra você entender o que é as vendas rápidas O que é uma estrutura Você pode fazer o download, imprimir Então é bem legal, é gratuitamente o link que está aqui na descrição Se você foca somente em vendas rápidas Você, obviamente, precisa trabalhar todos os dias Ou quase todos os dias Por exemplo, tem pessoas que focam apenas em grupos no Facebook Então as pessoas escolhem lá um produto nas plataformas E aí elas começam a divulgar em grupos, por exemplo Utilizando gatilhos mentais, etc Tem pessoas realizando vendas assim muito rápido Legal, só que veja bem Imagine se você fica aí uma semana doente, como eu fiquei Sem poder trabalhar Sua renda, ela vai despencar de uma maneira assim Que você vai ficar com medo de não conseguir se levantar mais Por quê? Porque você não vai conseguir trabalhar Se você quer sair de férias com a sua família Bom, vou tirar aí 30 dias de férias Vou viajar aí pelo Brasil ou pelo mundo E vou me divertir com a minha família Se você não tirar algumas horas lá das suas férias no dia Pra trabalhar, ficar postando nos grupos Você não vai conseguir, obviamente, continuar tendo os mesmos resultados que você tem Eu falei de grupo, mas tem várias outras estratégias de vendas rápidas Você vai ver lá no infográfico que eu deixei aqui na descrição Que muita gente utiliza Então, veja só o seguinte A partir do momento que você fica focando somente em vendas rápidas E não na criação de uma estrutura Você não está construindo um negócio online Você pode estar ganhando 4, 5 mil reais por mês Se você depende somente de estratégias de vendas rápidas Você não tem um negócio pela internet Isso que aconteceu comigo, né? Fiquei aí mais de uma semana praticamente sem trabalhar Eu continuei gerando dinheiro porque a minha estrutura estava trabalhando pra mim Então eu gerei essas vendas sem estar trabalhando Mas muitos e muitos meses atrás eu estava trabalhando na minha estrutura Pra você que é iniciante, o que é uma estrutura? Uma estrutura não é simplesmente uma sequência de e-mail Uma estrutura que nós falamos no marketing digital É, por exemplo, você ter uma página de captura Capturar leads para determinado produto Esses leads irem passando por uma sequência de e-mails automático Então tudo isso vai funcionando pra você de maneira automática Quando você tem mini-sites Quando você tem blog, seja blog de autoridade Blog de nicho, né? De nichos variados, né? Genérico, como a gente fala Vídeos no YouTube, canais no YouTube Enfim, você tem uma série de coisas que te proporciona Tem pessoas que vão muito mais além Eu conheço pessoas, inclusive alunos aí Que tem essa estrutura digital Mas trabalham também com produtos físicos Tem pessoas pra levar os produtos no correio Ou trabalham com o estoque do fornecedor Enfim, vamos focar aqui em produtos digitais Então quando você tem essa estrutura Que muita gente acha chato Por quê? Por que muita gente acha chato isso? Porque dá trabalho E leva aí você a pensar a médio e a longo prazo Se você é uma pessoa que quer vendas Só vendas rápidas Obviamente você não vai focar em uma estrutura Então a minha recomendação pra você é o seguinte Você que está começando agora A trabalhar pela internet Você pode começar focando nas estratégias rápidas Se você é meu aluno Foca lá no módulo 4 Veja lá no grupo de alunos O que as pessoas estão falando Foca lá no módulo 4 Se você já está fazendo lá as suas vendas Já viu que esse negócio é pra você Ou se você tem um pouco mais de tempo Otimize o seu tempo Se você vai se dedicar duas horas por dia No seu negócio Se dedique uma hora Focando nessas vendas rápidas Rápidas, perdão E a outra hora você vai se dedicar Na criação da sua estrutura Nas suas páginas de captura Nas suas máquinas de vendas A sequência de e-mails Pra cada produto que você trabalha Você trabalha com o produto de ganhar dinheiro Você tem ali a sua sequência de e-mail automático A outra sequência de e-mail Para um produto de emagrecimento E várias sequências de e-mails Aquele funil ali Que as pessoas vão passando por aquela esteira E aquilo ali vai te gerando vendas automaticamente Comece focando nisso Comece focando na criação de mini-sites Criação de blog Seja blog de autoridade Ou blog para artigos diversos Pra você trabalhar Porque é isso que vai fazer Você ter um negócio de verdade Se você tem um negócio assim Imagine, né? Eu, por exemplo, essa semana Eu passei por isso que eu falei pra você Mil reais que eu ganhei no sábado Isso daí pra muita gente É pouco dinheiro, obviamente Mas você vai concordar comigo Que pra maioria das pessoas Isso é praticamente Vamos dizer assim É a renda do brasileiro A maioria dos brasileiros Ganham isso Por 30 dias de trabalho Trabalhando o mês inteiro Pra receber pouco mais de mil reais Por mês de trabalho E eu ganhei isso daí no sábado Sem trabalhar Sem ligar o computador Sem nada Por quê? Porque a minha estrutura Ela está funcionando pra mim No piloto automático Então é desta forma Que você deve pensar Se você é uma pessoa Que pensa só a curto prazo Não, vou focar só em vendas rápidas Vou pegar uma tecnicazinha ali Vou fazer isso e aquilo Vou postar lá no Facebook e tal Legal, você pode até fazer vendas rápidas Mas você não está criando Um negócio pela internet Então fica aqui a minha dica Pra você sobre isso daí Se você é uma pessoa Que quer de fato Ter um negócio na internet Foque Otimize o seu tempo Ah, Rodrigo Eu tenho duas horas por dia Faça isso que eu falei pra você Ah, Rodrigo Eu tenho só uma hora por dia De vida Você pega aí Parte dessa uma hora Pra se dedicar Às vendas rápidas E outra parte Dessa uma hora Você vai se dedicar Na criação Da sua estrutura Você não pode De maneira alguma Ficar somente focado Nas vendas rápidas Porque As vendas rápidas Ela vai te dar Aquele alívio momentâneo Como nós falamos aí No marketing digital Eu costumo falar isso daí Já a sua estrutura É aquilo que vai criar A base do seu negócio É aquilo que vai te fazer Ganhar dinheiro Por meses e anos No piloto automático Mesmo sem você Estar trabalhando A partir do momento Que você entende isso Você vai entender Aquilo que eu sempre falei Aqui você que me acompanha Tá cansado já De ouvir falar isso daí É onde eu falo Que você deve se tornar A caça E não o caçador Ou seja Quando você foca Em estratégias rápidas Você não está sendo a caça Você está ali procurando Você está colocando Ali espalhando manualmente As suas iscas Né? Eu não gosto de falar isca Porque parece vacilada Né? Suas recompensas digitais Enfim E coisas do tipo Já quando você Muda aqui ó A sua mentalidade Para se tornar A caça Ou seja Você está divulgando Um curso lá Sobre retrospectiva Como criar retrospectiva Perdão De aniversário Por exemplo As pessoas Elas digitam lá no Google Ou no YouTube Elas vão encontrar Um mini site seu Elas vão encontrar Um blog Elas vão encontrar Um vídeo seu No YouTube Falando sobre isso E lá estará O seu link de afiliado Então Você está sendo procurado As pessoas estão procurando Sobre aquele assunto E elas vão encontrar Aquele seu conteúdo E naquele seu conteúdo Estará o seu link de afiliado É isso que você Precisa entender Não adianta você A gente fala Que as vezes Tem pessoas que Ah não Isso aí é papo furado Ficar perdendo tempo Criando estrutura Isso e aquilo Para você ter uma ideia Eu conheço pessoas Que antigamente Eles focavam Somente em anúncios No Facebook Né? Eles só se dedicavam Em criar anúncios No Facebook Muitas dessas pessoas Hoje elas não ganham Nada pela internet Perderam a mão Hoje tem muito mais Concorrência Os produtos Que elas trabalhavam Tem muita gente Promovendo Enfim E elas não estão Tendo resultado Tem produtores E afiliados Famosos aí na internet Que nem sequer Trabalham mais Como afiliado Por quê? Porque eles não se dedicaram Na continuação Da estrutura digital E muitos acabaram Indo para outras áreas Trabalhar com o Bitcoin Fazer outras coisas Enfim Cada um é livre Para fazer aquilo que quer Mas se você quer ter Um negócio online De fato sustentável Que funciona para você 24 horas por dia Todos os dias do ano Você precisa criar A sua estrutura Mesmo que você Mesmo que isso leve Algumas semanas Alguns meses Isso depende Claro Do tempo que você tem Para se dedicar Isso é extremamente necessário É isso que vai fazer Você ter um negócio Realmente sustentável Realmente a longo prazo Qualquer estratégia Qualquer outra coisa Que você precisa ficar Todos os dias ali Trabalhando Não é algo Para você Viver daquilo Eu cito muito Ele dizer isso daí Ah, eu vou Me dedicar somente A fanpage Muita gente aí Falando, né Eu vou me dedicar Só a fanpage Não vou fazer Mais outra coisa É só a fanpage Vou trabalhar Com a minha fanpage Se você fica aí Alguns dias Sem trabalhar Ou uma semana O alcance da sua fanpage Vai despencar Isso é ter um negócio online? Não Isso não é ter um negócio online Sinto muito Em dizer isso para você Já se você tem Uma estrutura Com várias fontes de renda Você tem lá Suas fanpages Enfim Mas você também Foca em outras estratégias Aí sim você tem Um negócio de verdade Isso que eu estou falando Para você Serve para você Que é o iniciante Você que começou Essa semana A trabalhar pela internet Ou você que vai começar Hoje Ou semana que vem Por esses dias aí Isso serve Já para você agora Que está começando agora Você que tem mais tempo Você deve ir Muito mais além Você não deve ficar Somente focado Em uma estratégia só De ganho Ah não Vou me dedicar aqui Só aos meus ganhos Aqui pela internet Vou gastar o dinheiro Que eu estou ganhando Enfim Não Você não deve fazer isso Você deve investir E ir aumentando A sua estrutura Né Quem sabe até fora da internet Assim como eu faço Tem outros negócios Fora da internet Vou falar com vocês aqui Em outros vídeos Sobre isso também Então não tem limite Quanto maior for A sua estrutura Mais tranquilidade Você tem E você pode dizer Que de fato Você tem um negócio Pela internet Tá bom Se você tem interesse Nesse assunto O link está aqui Na descrição Do artigo Que eu fiz Passo a passo Tem lá um infográfico Para você fazer o download Se você não conhece Meu curso completo Trabalhar Pelainternetagora.com Que é um curso completo Que vai do básico Ao avançado Te ensinando Como criar Várias fontes De renda Pela internet E criar um negócio Tanto com vendas Rápidas E na criação também Aí Da sua estrutura Online Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe aqui o seu like Se você tem alguma dúvida Comente aqui abaixo Os meus contatos Estão aqui Na descrição Um abraço E nos falamos No próximo vídeo Tchau